O famoso capítulo perdido de A. Arnold é um episódio chamado T. Jornal, que revela detalhes sobre os pais de Arnold e A. Arnold foi elogiado por seu estilo artístico único e por suas trilhas sonoras memoráveis à icônica Sala de Estar dos avós de Arnold. É uma reconstrução da própria Sala de Estar do criador da série em 2017. A Nickelodeon lançou uma série de quadrinhos baseada em E. Arnold e os personagens da série. São frequentemente mostrados ou referenciados em outros programas da Nickelodeon. Craig Bartlett revelou que o final original da série teria mostrado Arnold descobrindo o paradeiro de seus pais. A série tem uma base de fãs dedicada que continua a celebrar e discutir seus episódios mesmo após seu término.